Fica louca, solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Prepara, que agora é a hora Do show das poderosas que crescem e rebolam Afrontam as faldosas, só as que incomodam Expulsões invejosas, que já ficam de cara quando toca Prepara, cê não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Prepara o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Fica louca Fica louca